Meu nome é Valdi Kley, sou aluno aqui da escola Ivo Almeida, estou fazendo curso há um ano já. Conheci a escola através de ex-alunos que conseguiram se recolocar no mercado, através desse curso aqui. Esse curso de mecatrônica é um curso muito amplo, você aprende várias áreas, área de elétrica, eletrônica, eletrônica, pneumática, mecânica e também o atual agora que está se modernizando, muito robô trabalhando. E com esse curso você tem a capacidade de mexer em todas essas áreas. Esse curso abriu uma porta para mim na empresa que estou trabalhando, exatamente há um ano e dois meses mais ou menos. E estou fazendo estágio lá, estou fazendo estágio nessa empresa e pretendo passar para a manutenção nesta área. E aqui na escola também nós aprendemos a trabalhar na prática, fazemos trabalho, apresentamos projeto para agregar conhecimento. E no futuro próximo, como a escola aqui já tem curso superior também, eu pretendo continuar aqui na escola e fazer esse curso superior para aumentar meu conhecimento, para mim poder crescer profissionalmente também. E esse curso, como todos podem ver, essa sala aqui é uma sala de curso prático, tem esses equipamentos, você pode treinar, tem o compressor, você pode praticar, desmontar ele, montar projeto. É um curso muito interessante e eu agradeço a participação, obrigado. Obrigado.